Fala galera, Cinefilos na área, e essa vez eu vou falar sobre Resident Evil, bem-vindo a Recon City, tá? Quer saber o que a gente vai falar? Aguenta aí, que eu já sabe que a gente tem aquela choradinha básica aqui, né? Não é inscrito no canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha, lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, beleza? Então, a Sony Pictures revelou as primeiras imagens do reboot de Resident Evil, que agora é intitulado Bem-vindo a Recon City, tá? E já diz o diretor que vai englobar os dois primeiros filmes da franquia, que vai ser mais fiel, tem aquela cacetada de personagens que você conhece, não tem a Alice, não tem o dedo do povo da B.S. Anderson, então já pode ficar mais tranquilo, a gente acha que pode, né? É. Só assistindo pra saber. E essas primeiras imagens, a primeira de cara já mostra o Leon e a Claire. E a Claire, né? Que é interpretado pelo Evan Jogia e a Caia Scodelario, tá? Você já conhece eles de outros papéis aí. Que vem seguido por uma outra imagem, com o Robert Wesker, do Tom Hopper, que é lá do Academia Umbrella. Bom. Você tem também o Brad Vickers, que é interpretado pelo Nathan Dales. A Jill Valentine, interpretada pela Hannah John-Keyman. E o Chris Jettfield, interpretado pelo Rob Amell, que a galera também já conhece. Esse pessoalzinho é tudo filorinha carimbada de séries. Sim, séries da Netflix. E estão por aí. Vejam as imagens. Ainda conta que é uma figura monstruosa, da Lisa Trevor, que dizem que tem um papel fundamental na história, que é interpretada pela Marina Mazepa, tá? Tá bacana, o visual tá legal. A gente tá esperando já, a gente comentou antes do vídeo aqui. Porra, tá pra vir. Tem que vir um trailer aí daqui a pouco, um teaser. Porque, afinal de contas, quando é que estreia isso aí? Então, cara, tá previsto, né, lá fora, pra 24 de novembro de 2021. Ó, só. Aí vocês vão me perguntar, e aqui no Brasil? Galera, até agora, só está lá novembro. Ô, Sony, não é porque vocês estão sem serviço de streaming, vocês não vão dar uma moral aqui pro Brasil, né? Por favor, custa nada, né? Confletário, por gentileza, mandem e-mails para a Sony, tá? Porque é aquilo. Vocês já viram aí as imagens, né? As imagens, as imagens na tela, já viram aí? Cara, tem muita gente que vai achar bem parecido. Eu achei mais a roupagem parecida do que a caracterização em si, tá? Mas é aquilo. São frames paradinhos. Esse negócio é em movimento. Bem em cena, né, em tela, isso aí. E que diacho de criatura é aquela aí? Você, meu amigo gamer, tem uma ideia, tá? De que criatura é aquela ali que tá sendo mostrada, que vai ter um papel importante pra história? É, tá. Por favor, fala aqui nos comentários com a gente aqui. Tá? Custa nada. Então, temos as primeiras imagens, temos todo o elenco, já falamos do elenco, tá aí, ó. A galerinha já... Tem vídeo nosso sobre o elenco. Exatamente. A galerinha já toda paramentada, tudo direitinho ali, entendeu? A criatura. Agora, nos restos, aguardar, né, um teaserzinho, ou quiçá um trailer, né? Sony, por favor, a moral que o Brasil. Beleza? Bom, toda e qualquer informação a mais sobre o Resident, a gente traz ou aqui no especialzinho em vídeo do Cinefes, ou lá na página, né? Isso aí. Bom, agradecendo vocês sempre, tá? Que assiste a gente aqui até o final. Você, então, que é fã da franquia Resident, tá soltando fogos de alegria aqui dessa vez, não tem aquele camarada com a mulher. Enfim, gostou do vídeo? Quer compartilhar essa notícia em vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais? Pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso, né, Chara? Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. É, isso aí é seguido por uma outra imagem, que você tem o... Essa porra toda eu vou editar, é que eu botei separado ali, mas... É. Seguido por uma outra imagem. Ou pelo Albert West. Seguido por uma outra imagem. E o Claire Redfield, interpretado pelo Rob Emel, né? Claire não, Chris. Caralho, eu li Chris e falei Claire. Chris Redfield. Tá. E o Chris Redfield. Isso, vamos lá. Ô, Netflix, cadê a nossa moral? Cinema. Isso é o filme por cima da Sony. Ai, meu Deus. Netflix é série. Eu tô... Não, porra. Pô, seu conversa do vídeo falou que a Sony Pictures já revelou. O que foi que eu falei? É... Vai do... Bom, lá fora tá 24 de novembro. É, vai tudo de novo. Vai, vai daí.